Universidade Estadual do Ceará, 2022, primeira fase, questão 49. O camarada vai te cobrar as reações orgânicas, mas num nível totalmente top. Fica ligado nessa questão que eu estou a você que você vai se amarrar. Eu sou Roberto Mazzei e você está no canal Química com a Arte. Aproveitando a oportunidade para mandar meu grande abraço ao pessoal do Ceará, agradecer os comentários e o carinho com que vocês sempre lidam com esse canal Química com a Arte e eu tento ser sempre recíproco da melhor maneira que eu posso. E a maneira mais legal de fazer isso é resolver essa questão sobre a química orgânica, as reações que pegam todo mundo. Vamos resolver que você vai se amarrar, vamos. Vamos lá. Universidade Estadual do Ceará, 2022, primeira fase, questão 49. Segundo o canal History 2, na Segunda Guerra Fúnica, o general cartagenês Aníbal Barca, ao avançar com suas tropas contra Roma, defrontou-se com um enorme paredão de calcário, carbonato de cálcio, que impedia a passagem de seus pesados elefantes. Impossibilitado de recuar, ele decidiu remover o paredão, aquecendo-o, resfriando-o rapidamente e lançando sobre ele vinagre, ácido etanóico. A reação química que desmontou o paredão produziu o etanoato de cálcio e ele quer saber mais o quê? O cara quer saber, na essência, que você saiba completar uma reação orgânica com sal de hidrólise básica e o ácido etanóico ou ácido acético. Questão maneirinha que eu resolvo aplicar você com muito carinho. A primeira coisa que você tem que se ligar nessa questão aqui, e é muito importante para nós, é você perceber que ele fala que foi formado o etanoato de cálcio, nomenclatura de sais orgânicos, tá ligado? Etanoato, vem do ácido etanóico que reagiu. E como é que acontece essa reação, Mazin? Você vai pegar o ácido etanóico, que é esse cara aqui, e o ácido etanóico, então, ele vai reagir com o carbonato de cálcio, o composto que está presente no mármore, no calcário, e que sempre cai no vestibular. Essa reação aqui vai ser uma reação de dupla troca. O que você tem que ter noção aqui? Que temos cargas, e as cargas aqui vão funcionar assim. Essas espécies, fazendo um zoom para você, elas têm carga. Então, se você olhar o H, ele tem carga mais 1. E o íon acetato ou etanoato é menos 1. Já no carbonato de cálcio, lembre-se, o cálcio é do grupo 2A. Então, ele tem carga 2 mais e o carbonato 2 menos. O que vai acontecer aqui? Uma reação de dupla troca, na qual o ânion etanoato, que é esse cara aqui negativo, vai pegar o cálcio, que é o positivo. Mas repara uma coisa, se você não está percebendo, que o etanoato é 1 menos, e o cálcio é 2 mais. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar, para cada cátion cálcio 2 mais, você vai precisar de 2 ânions etanoato, que eles valem 1 menos. E vai ficar assim. Essa substância que você vê aqui é que é o etanoato de cálcio. Repara, essa carga menos 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Se há acetato 2. Mas, e o que mais vai acontecer aqui? O que mais pode acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. O H⁺ da estrutura do ácido, que vai se ionizar, vai pegar o ânion carbonato, que é o CO₃ 2 menos. Esses caras vão se unir. Então, repara, o H⁺, se eu botar um mais aqui, que a reação continua, que o espaço não deu. O H⁺ vai pegar o CO₃, que é 2 menos. Esse 2 aqui virá para cá, forma H₂, CO₃. Esse 1 aqui vem para cá. E aqui é uma coisa que você tem que estar ligado sempre. Presta muita atenção aqui na lista da verdade. Não é só o SE que gosta. O Enem sempre cobra. A Universidade Federal do Pará sempre cobra. Eu sei que vocês querem todas as universidades do Nordeste e do Norte. São maravilhosas, né? Então, fique esperto. O ácido carbônico. Esse ácido que acaba de se formar aqui, ele é um ácido instável. Esse ácido, ele se decompõe. E ao se decompor esse ácido carbônico formado aqui, ele vai formar dióxido de carbono ou anedrido carbônico, mais água. Ele já tinha falado na questão que a reação formava etanoato de cálcio. Assim, esse cara aqui, nós já tínhamos como produto. Faltam esses dois produtos aqui. CO₂ e água. Então, qual vai ser a resposta? Letra A de amor. Água e dióxido de carbono. Cuidado. De novo, na gente, na verdade. É muito comum o cara colocar o ácido carbônico para te testar. O ácido carbônico é instável. Ele se decompõe em CO₂ e água. Ele é uma das decisões mais importantes que você precisa saber. Eu curti a questão. Espero que você tenha curtido também. E se você curtiu, não está inscrito no canal Química com Arte, a minha pergunta sempre é a mesma. Por que não está? Esse canal aqui é o canal mais arte que tem na internet. Mais alegria, mais espontaneidade, mais parceria. E, cara, vou te mandar a real. Você não pode ficar fora do canal Química com Arte. Você não pode deixar de participar dessa comunidade deliciosa, colorida da Química, que é o canal. Então, fica o convite aí. Se inscreve nessa porcaria. Porque você não vai se arrepender e vai te ajudar muito a passar no vestibular. E eu só posso querer o que mais. Te vejo na próxima. Até lá.